e aí galera beleza pra vocês aqui um joguinho muito bacana é no estilo do dragon nintendo 8 bits e quem é mais veterano vai vai reconhecer o jogo entendeu mas é muito bacana que tem algumas opções de uma opção é jogo em japonês jogando ps3 mas eu achei um jogo muito bacana e muito da hora tá ligado aqui tem modo de ação não testei ainda eu acho que você criar um cenário não testem batalhas online eu não entrei ainda galera e modo subir batom foi batalha livre e o modo single player vou botar no modo single player aqui eu não tô entendendo pac está no idioma japonês era mais que será que é caraca mas esse sinistro seguir colocar o nome aqui né galera então vou botar a galera não tem a a a não tem o nosso idioma galera então vou apertar qualquer coisa que você não quer falar não tem qualquer coisa aí tá bom que a taxa para confirmar aí agora que acho que vai começar né galera ver que lembra muito a era a era dourada dos três dois de nega do 3d não 2d né ó aquela virinap total né é um jogo que achei até interessante galera então trouxe pra vocês aí até curiosidade vou matar a curiosidade com vocês galera se gostar do vídeo deixa um like aí beleza para fortalecer o nosso canal se achou bacana no final do vídeo deixa os comentários aí beleza deixa o like zinho bonito galera lá esse aqui é aquele aquele jogo que te transporta para era para era 2d né galera só cortar essa cena aí para não alongar muito vídeo mas eu achei muito bacana eu não sei se tem uma nenhuma ligação com droga e drago mas assim que eu bati o olho no trailer frear vou achar estou com a conta de outro país aí poder baixar esse joguinho aqui né galera cuidado com isso aí galera vamos lá agora testar muito bacana galera olha vai pegar a princesa a menina é sempre assim vai um cara valentão pegar a garota aparecendo uma escola será um presídio que tá geral de laranja né esquisito né vai né não olha lá eu tô comendo chiclete pintinho a historinha rolando aí agora no outro dia pala saindo da motinha parece foi feito parece eu desenhando desenhozinho muito bacana mas foi feito no pai tinha pra criança de 5 anos né o programa de desenhar do windows né reclamando ali eu achei um jogo muito da hora vamos lá iniciar nossa mano o gráfico é muito maneiro mistura um 2d com 3d olha o mapa representado por nossa mano parece até jogos em 3d mesclando com 2d olha o bonequinho parece em 2d entendeu mas aí o cenário já dá pra ver uma profundidade melhor né vamos ver agora é isso aí é isso aí ó começando parece uma gangue local aí não sei o que significa história rolando geralmente essa historinha assim até eu tô entendendo velho e mano agora a chave vai tentar hein carraca entrou em casa arrumou a confusão com a irmã quebrou as coisas tá vendo vamo lá vamo lá vamo ver que jogo doido é esse ó nossa velho pô cara tá corre porra e aí e aí e aí e aí e aí e aí essa maratona né galera e pareceu que era de porrada muito doido o jogo muito doido muito doido porra último entrar e aí o babaca ficou preso ali ó o jogo doido galera a gente vem em casa nossa pra pôr em cima da mesa a mesa a a ficar vazio nossa corrida doida né velho ó caraca esse jardim aqui é bonito hein e aí 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 filha da mãe me dá uma porrada a seu cachorro e aí o doideira mané e aí e aí e aí a corrida me é doida que só você vai batendo batendo pra atrasar o batendo pra atrasar o o amigo inimigo sei lá ó só que inglês mano que filha da mãe que filha da mãe mano jogo doido do caramba maluco e aí 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 agora o cara tá nadando lá e aí e aí e aí e aí quando eu passar na galera Nossa o peso Nossa Ó Tá meio zangado Mas a coisa tá meio injusta Caraca Tá subindo Tá subindo no muro Como é que tu pode adivinhar que o cara tem que subir ali Caraca o jogo é doido Caraca o jogo é doido Caraca o jogo é doido Caraca Vai tirando o sangue do cara Pia da mãe Morreu um Menos um Agora que eu tô começando a entender A gente vai ter que ir eliminando Essa corrida aqui vale tudo Entendeu Ai merda Tá quase chegando no final já Deixou um pra trás Deixou um pra trás ali Agora que eu me perdi Agora que eu me perdi E saber quem é quem ali Eu tô último agora Tá tudo nadando Legal mano Não sei qual botou que nada Agora voltei Vai eliminar mais um Filha da mãe Quebrar Vou quebrar Vou quebrar Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Eu saio tudo Caraca Tá lá Cheguei em segundo Quebrei os dois Eu que quebrei os dois ali Galera Esse jogo aqui é muito doido Cheguei em segundo Agora que eu entendi É uma corrida Muita da perversa O vídeo vai ficando por aqui Era mais por curiosidade Eu nem sei o nome desse jogo Mas eu achei Eu achei que era Drogo and Dragon Beleza E perdi Se acharam desse vídeo Essa doideira Desse jogo Deixem nos comentários Beleza Tamo junto e misturado Falou Naminha Naminha